Ei, bem-vindo ao novo vídeo! O absinto é na verdade um licor com um toque de sabor de erva doce e é feito de várias plantas, incluindo uma com o nome maluco de Artemisia absintium, também conhecida como Grande Absinto. Sua cor verde vem da clorofila das folhas de absinto. No passado, pensava-se que causava convulsões e alucinações devido a certos produtos químicos. A tujona, um componente do absinto, levantou preocupações porque em altas doses pode causar convulsões. O que é interessante sobre o absinto é que algumas versões mais baratas dele foram falsificadas no século XIX, contendo substâncias tóxicas muito perigosas. Essa também foi precisamente a razão pela qual o absinto ganhou uma má reputação. Algumas pessoas pensam erroneamente que é algum tipo de licor, mas na verdade é mais uma bebida espirituosa. Também não contém açúcares adicionados, por isso não é tão doce quanto outras bebidas frutadas, mas tem aquele sabor reconhecível de erva doce sem a doçura extra. No início de 1900, o absinto foi proibido em vários países, incluindo França, Suíça e Estados Unidos. Isso acontecia principalmente porque as pessoas acreditavam que a bebida levava a todo tipo de comportamento perigoso. Eles pensavam que o absinto corrompia a juventude, encorajava o comportamento imoral e até inspirava ações violentas. Outro fato que torna o absinto interessante é que ele possui um alto teor alcoólico, geralmente entre 55% e 75%. Isso é muitas vezes mais forte do que o uísque médio, que geralmente fica em torno de 40%. Então, se você tiver a oportunidade de provar o absinto, lembre-se que ele tem uma história meio selvagem, mas beba com moderação. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo! Tama roca é um tipo de doce que tem testado repetidamente positivo para chumbo, com 28 casos de contaminação por chumbo nos últimos 11 anos. Isso é mais do que qualquer outro tipo de doce. O fato de haver chumbo nesse doce é muito preocupante porque o chumbo está normalmente associado a substâncias perigosas em tintas e não em alimentos. As consequências da exposição ao chumbo podem ser graves. O chumbo é um metal nocivo que pode causar danos ao corpo humano, especialmente ao sistema nervoso, ao cérebro e aos rins. Mesmo pequenas quantidades de chumbo podem causar problemas como dificuldades comportamentais e de aprendizagem, redução da inteligência e problemas de atenção. A exposição prolongada ou elevada ao chumbo pode levar a problemas de saúde mais graves, incluindo atrasos no desenvolvimento, perda auditiva e danos a órgãos. O envenenamento por chumbo também pode ocorrer quando o chumbo entra no corpo através da ingestão ou inalação. No caso do doce tamarroca, a textura pegajosa e a possibilidade de contaminação por chumbo no doce representam um perigo potencial. Everclear é uma bebida um tanto assustadora, mas intrigante, com um teor alcoólico mega alto de 95%. Você poderia dizer que é a estrela do rock entre as marcas de bebidas alcoólicas. É também por isso que o Everclear é atualmente ilegal em 11 estados dos Estados Unidos. O álcool de grãos Everclear existe desde 1950 e produziu algumas memórias selvagens para as pessoas. Ele vem em dois sabores, o 151 Proof, que contém 75,5% de álcool, e o superpotente 190 Proof, que contém 95% de álcool. Para efeito de comparação, destilados normais como vodka e rum têm menos da metade da concentração de bebida Everclear. Então, sim, é uma coisa muito poderosa. O que é interessante é que Everclear é super claro e na verdade tem gosto e cheiro de quase nada. Isso torna bastante perigoso, especialmente se as pessoas o misturarem com suas bebidas, pois podem não perceber o quanto estão realmente consumindo. Beber Everclear pode ser seriamente perigoso, com riscos como intoxicação por álcool e coisas ainda piores. Então, se você pensar em experimentar, seja super cuidadoso e responsável. Fandip infelizmente não é tão inocente quanto a empresa Frusola gostaria que acreditássemos. Esse doce contém açúcar e aditivos artificiais que podem ser prejudiciais à saúde. O alto teor de açúcar no Fandip pode levar a flutuações nos níveis de açúcar no sangue, o que pode contribuir para problemas de saúde como obesidade, cáries dentárias e até problemas comportamentais. Além disso, o Fandip não fornece nenhum valor nutricional e apenas fornece calorias vazias, o que pode promover maus hábitos alimentares. Os ingredientes principais são dextrose, maltodextrina e ácido cítrico, seguidos por sabores e corantes artificiais como vermelho 40, amarelo 5 e azul 1. Embora esses ingredientes possam parecer inofensivos, uma análise mais profunda conta uma história diferente. A dextrose e a maltodextrina são formas de glicose que aumentam rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Flutuações repetidas nos níveis de açúcar no sangue podem contribuir para um fator de risco para diabetes tipo 2. A autoingestão de açúcar também está associada a um risco aumentado de obesidade, doenças cardíacas e certos tipos de câncer. A grande quantidade de açúcar do Fandip, muitas vezes consumido de forma rápida e repetida, pode, portanto, ser prejudicial. Como você pode ouvir pelo nome, o bastão de mascar resíduos tóxicos lodo nuclear é um doce muito perigoso. Foi descoberto há muito tempo que eles eram tóxicos e continham o dobro da quantidade permitida de chumbo. Nossos corpos podem conter apenas uma quantidade muito pequena de chumbo antes que se torne tóxico. As barras de mascar resíduos tóxicos nucleares tinham sabor de cereja e continham 0,24 partes por milhão de chumbo. Embora o doce tem um nome que lembra Chernobyl, os efeitos não foram nucleares. Felizmente, houve apenas alguns relatos de que o doce havia prejudicado alguém. Se você comeu mais do que algumas barras, provavelmente também precisava de um check-up com um médico, e descobriu-se que crianças e mulheres grávidas corriam o maior risco ao comer esse doce. A China voltou-se para uma determinada bebida energética e decidiu proibi-la, e não foi sem razão. Estamos falando do Headline Extreme, uma bebida energética superpotente da marca Headline da Bang Energy. Essa bebida é feita especificamente para fisiculturistas e pessoas que frequentam muito a academia. O que torna essa bebida energética tão especial, no entanto, é que ela vem em uma lata pequena de cerca de 240 ml, mas contém impressionantes 316 miligramas de cafeína. Comparada com outras bebidas energéticas, esta é como o Hulk entre elas. Devido a sua extrema potência, é recomendável beber apenas metade dessa lata por vez. Porque você não quer se sobrecarregar com cafeína e problemas de saúde. Headline Extreme não contém apenas cafeína, mas também um monte de outras coisas como iombina, 5-HTP, evodiamina, tirosina e vimpocetina. Houve até uma ação judicial por causa dessa bebida porque as informações na lata Redline eram tão confusas e pequenas que dificultavam a leitura. Era ainda menor do que o que o FDA considera legível. Lucas Limon e Super Lucas são doces que podem ser encontrados tanto em pequenas lojas de conveniência quanto em grandes redes de varejo. Embora comercializados como sal temperado e mistura de pimenta, esses produtos são consumidos por muitas crianças como doces, em vez de temperos pretendidos. Uma investigação específica revelou que Lucas Limon com Chile estava contaminado com chumbo. Curiosamente, tanto as agências reguladoras estaduais como federais estavam cientes dessa questão há uma década, mas tomaram poucas medidas para alertar o público ou retirar os produtos das lojas. Em agosto de 2004, o estado emitiu alerta para os doces salgados das marcas Lucas, incluindo Lucas Limon, Lucas Acídito e Super Lucas. No entanto, não exigiram que as lojas retirassem esses produtos das prateleiras, pois eram rotulados como temperos e legalmente considerados seguros. Esses doces populares para crianças são embalados em pequenos saleiros de plástico com rótulos coloridos e vibrantes. Os doces em pó ficam contidos nesse shaker, e algumas crianças têm o hábito de despejar os doces em pó diretamente na boca, o que chamam de cachoeira. No entanto, vários testes mostraram repetidamente que esses doces continham até o dobro da quantidade permitida de chumbo. Buckfast Tonic Wine é uma bebida com cafeína originalmente feita pelos monges da badia de Buckfast na Inglaterra. Hoje em dia é licenciado para produção em outros lugares e é bastante popular, com vendas relatadas em até US$ 50 milhões em março de 2017. O que diferencia Buckfast de outras bebidas é seu teor surpreendentemente alto de cafeína, que em cada garrafa de 750 ml contém tanta cafeína quanto 8 latas de cola. Alguns dizem que funciona como uma espécie de bebida energética, o que pode levar a menos autocontrole e a uma percepção distorcida de quanto você consumiu. Embora Buckfast seja comercializado como um tônico, ele tem uma reputação bastante ruim em algumas partes da Escócia e da Irlanda do Norte. As pessoas associam isso ao mau comportamento e à conduta antissocial. As garrafas de vidro em que é vendido já foram criticadas por serem utilizadas como armas por indivíduos embriagados e por contribuírem para o lixo. Em 2005, o ministro da Justiça escocês chegou a propor a suspensão da sua venda nas lojas. Hip Sip é um doce lançado no final da década de 1960 e que imediatamente causou polêmica por sua embalagem e associação com substâncias ilícitas na cultura hippie. Os doces eram embalados em uma ampola de brinquedo que lembrava muito uma seringa, cheia de pequenas contas multicoloridas. O design da embalagem e os doces coloridos fazem alusão a diversas substâncias proibidas. A embalagem trazia frases como Hip Sip diz que vou tentar qualquer coisa, e por favor me alimente, enfatizando ainda mais a natureza controversa do doce, pois parecia normalizar substâncias ilícitas. Embora o Hip Sip não seja mais disponível, ainda é lembrado por seu valor de choque cultural. Já falamos sobre açúcares neste vídeo, e isso em excesso não é bom para o corpo. Muito açúcar também é ruim para os dentes e aumenta o risco de cáries, bem como a obesidade e diabetes tipo 2. Uma das balas incrivelmente ricas em açúcares são os Twinkies. Há relatos de 32 gramas de açúcar adicionados a esses pequenos biscoitos com recheio de creme, tornando-os gordura corporal extra. Mas houve pessoas que decidiram combinar Twinkies com vários Big Macs do McDonald's e também Pepsi Cola, que também é conhecida por ser incrivelmente rica em açúcares. Portanto, se você não tomar cuidado com o que come, pode aumentar o açúcar no sangue ou até mesmo ter problemas de saúde. Então, certifique-se de não comer muitas coisas que contêm grandes quantidades de açúcar. Se você decidir fazê-lo, pelo menos não coma muito. Se você é fã de bebidas coloridas com um toque de limão e lima, provavelmente conhece Mountain Dew, o verde brilhante para matar a sede. Originalmente concebido como misturador com bourbon, o Mountain Dew tornou-se uma estrela por si só, o que realmente diferencia o Mountain Dew de outros refrigerantes é a quantidade de cafeína que ele contém. Embora alguns refrigerantes possam dar um leve impulso de cafeína, uma lata de Mountain Dew oferece um verdadeiro chamado de despertar com 54 miligramas de cafeína. Mountain Dew é extremamente popular na América, mas se você já viajou para o Japão ou para alguns países da União Europeia, pode ter feito uma descoberta chocante de que Mountain Dew não está disponível em supermercados. Isso se deve um ingrediente chamado óleo vegetal bromado, abreviado como BVO. Já estava na receita original do Mountain Dew, o que causou grande rebuliço. O BVO contém um toque de bromo, um elemento que parece vermelho e marrom e cheira alvejante. Além disso, ele se acumula no corpo e podem causar problemas de memória, problemas de pele e problemas nervosos. Não se preocupe, nos Estados Unidos você ainda pode desfrutar do seu Mountain Dew sem se preocupar com o BVO, mas em alguns países a bebida é um pouco selvagem demais para o seu gosto. Apesar dos reguladores europeus de segurança alimentar já não considerarem o dióxido de titânio seguro para consumo humano, ele ainda é encontrado em doces populares. Um desses doces é o Starburst. O aditivo preocupante é usado para dar a esses alimentos processados uma textura macia e uma cor branca brilhante, embora não forneça valor nutricional. Dizem que o uso de dióxido de titânio como aditivo alimentar pode enfraquecer o revestimento do intestino e agravar a progressão de doenças inflamatórias intestinais. Há até evidências de que o dióxido de titânio ingerido pode não ser completamente excretado do corpo e pode ser absorvido pela corrente sanguínea, expondo potencialmente outros órgãos a danos. Os cientistas há muito que expressam preocupações sobre a potencial toxicidade do dióxido de titânio, mas os Estados Unidos não analisam os seus perigos potenciais há mais de 50 anos. Essa falta de reavaliação pode ser atribuída à negligência regulatória da FDA, permitindo que ingredientes problemáticos passem despercebidos e não sejam avaliados. Em 2006, a Coca-Cola e a Pepsi foram acusadas de vender refrigerantes em Kerala, na Índia, que continham altos níveis de pesticidas. Em resposta a essas acusações, o governo proibiu os refrigerantes de ambas as empresas em escolas e faculdades geridas pelo governo em quatro estados indianos. A Coca-Cola e a PepsiCo negaram as acusações, enfatizando que os seus refrigerantes produzidos e vendidos na Índia cumpriam rigorosos padrões internacionais. Apesar dessas alegações, os escritórios de ambas as empresas foram temporariamente encerrados durante o fim de semana. Gujarat foi o segundo estado a impor tal proibição. Anteriormente, um órgão de investigação independente em Nova Delhi descobriu que amostras de Coca-Cola e Pepsi continham níveis de pesticidas 24 vezes superiores aos limites estabelecidos pelo Bureau of Indian Standards. Foi detectada uma combinação de 3 a 5 pesticidas diferentes, todos aparentemente provenientes das águas subterrâneas utilizadas na produção dessas bebidas. Os quebra-mandíbulas são geralmente redondos e têm um diâmetro de 1 a 3 centímetros. No entanto, eles são projetados de forma que, se ingeridos acidentalmente, podem representar risco de asfixia e até mesmo ser fatais. É surpreendente que esses doces sejam destrutados destinados a crianças, dados os riscos que lhe estão associados. Veja, por exemplo, o Everlasting Gobstopper, conhecido por sua capacidade de manter seu tamanho e sabor indefinidamente. Embora esses doces em si não sejam prejudiciais, o perigo reside na possibilidade de asfixia ou de as pessoas ficarem presas em um estado perpétuo de deleite de quebrar o queixo. Períodos prolongados de exercício mandibular, devido à ingestão de quebra-mandíbulas, podem levar a desafios inesperados como fadiga mandibular e pode até exigir consultas odontológicas não planejadas. Não se preocupe, chiclete normal não é perigoso. No entanto, uma pergunta frequente é se você pode engolir chiclete. Embora isso não seja recomendado, não pode prejudicá-lo. Se você engolir muito chiclete, pode causar um bloqueio no sistema gastrointestinal. Mas você já se perguntou se um chiclete na boca também pode explodir? Aparentemente sim. Se a seguinte história é para ser acreditada, um estudante de química ucraniano do Instituto Politécnico de Kiev até perdeu a vida por causa disso. O menino gostava de comer chiclete, mas não chiclete comum, mas com um toque extra. Ou seja, ele mergulhou em quantidades extremas de ácido cítrico porque gostava da pungência extra. Um dia, a mãe do menino ouviu o som de uma explosão e não sabemos exatamente como isso aconteceu, mas como você sabe, essa história não acabou bem. Em 1876, o Moxie foi lançado como o primeiro refrigerante produzido em massa nos Estados Unidos, 10 anos antes da Coca-Cola. Moxie era uma bebida super popular, mas durante a grande depressão perdeu popularidade à medida que a empresa reduzia significativamente seus esforços publicitários, enquanto a Coca-Cola florescia. O que diferencia o Moxie de outros refrigerantes tradicionais carregados de açúcar é seu perfil de sabor único, muitas vezes descrito como um sabor adquirido. Ao contrário da doçura usual encontrada nos refrigerantes populares, o Moxie oferece um sabor distinto de ervas e levemente amargo, derivado da adição de raiz de genciana. A origem do Moxie pode ser atribuída ao Dr. Augustin Thompson, que desenvolveu sua própria fórmula. Ele combinou várias ervas em sua própria bebida, tendo a raiz de genciana como ingrediente principal. Inicialmente, a receita original também incluía sassafras, mas foi proibido pela FDA em 1960. Em 1998, a Frito-Lay lançou um novo produto marcante. Lay's, Doritos e Ruffles Wall Chips. Esses chips foram comercializados como opções sem gordura, tudo graças a um ingrediente especial chamado Olestra. Um fabricante chamado Procter & Gamble investiu enormes quantidades de tempo e dinheiro, algo entre 200 e 300 milhões de dólares, para desenvolver esse substituto de gordura sem calorias. Ao contrário das batatas fritas normais, que são fritas em óleo, as Wall Chips foram preparadas com Olestra, que foi aprovado pelo FDA como um aditivo alimentar seguro. Olestra prometiu o sabor e a textura de gordura, mas sem as calorias, porque suas moléculas eram grandes demais para serem absorvidas pelo nosso corpo, passando pelo nosso sistema digestivo sem ser digeridas. Inicialmente, Olestra parecia a realização de um sonho para quem buscava perder peso. Infelizmente, a realidade de comer Wall Chips acabou sendo menos animadora. Muitos consumidores, experimentaram efeitos colaterais desagradáveis, semelhantes aos de um laxante, como cólicas abdominais e diarreia. Apesar deste revés, o lançamento inicial do Wall Chips foi um enorme sucesso, com vendas atingindo impressionantes 347 milhões de dólares, tornando o novo produto mais vendido nos Estados Unidos naquele ano. Mas a atenção negativa da mídia sobre os efeitos colaterais começou a afetar as vendas. No ano 2000, as vendas caíram para 200 milhões de dólares. Em 2004, a Frito-Lay rebatizou discretamente os Wall Chips como produtos leves. Embora não haja informações confirmadas sobre quaisquer alterações na composição, o Olestra ainda está listado nos ingredientes. A Bang Energy, bebida energética bastante conhecida nos Estados Unidos, enfrentou problemas jurídicos. Eles anunciaram sua bebida como uma espécie de remédio milagroso que poderia reverter limitações intelectuais e tratar distúrbios neurológicos. Em 2018, uma ação judicial foi movida contra a Bang Energy, alegando que a empresa se envolveu em uma propaganda enganosa ao apresentar supercreatina em seu produto. As autoridades alegaram que a Bang comercializou o seu produto de forma enganosa. Em setembro daquele ano, um júri decidiu a favor da Bang Energy, concedeu-lhes 293 milhões de dólares em danos por publicidade enganosa e outras alegadas irregularidades. Como resultado desse julgamento, foi emitido uma liminar permanente contra a continuação da promoção de suas bebidas como contendo supercreatina. Um juiz enfatizou a importância desta liminar permanente para proteger os interesses da Bang Energy e a sua cota de mercado, que foi impactada negativamente pelas reivindicações. O júri concordou que os ingredientes da Bang Energy não continham creatina, que é um suplemento orgânico amplamente utilizado, frequentemente tomado para promover o desenvolvimento muscular. No entanto, o júri concluiu que a Bang Energy enganou os clientes sobre os benefícios da sua bebida. Airheads são doces macios e de cores vivas disponíveis em vários sabores. Embora fabricados principalmente nos Estados Unidos, eles também podem ser encontrados na Austrália e na China. Eles podem parecer bolas de chiclete, mas Airheads são conhecidos por sua doçura intensa, embora não sejam tão populares quanto as bolas de chiclete tradicionais. A história dos Airheads remonta a 1948 nos Estados Unidos e geralmente são feitos com ganache de chocolate como base. Você pode encontrá-los em sabores como pêssego, morango ou limão, e alguns até são revestidos com doces baratos ou nozes. No entanto, houve alguma controvérsia em torno do Airheads Bite devido ao uso de sacarina como ingrediente. A sacarina é na verdade uma substância usada em detergentes e pastas de dente. Houve relatos de efeitos colaterais graves decorrentes do uso prolongado dessa substância, levando a maioria dos doces Airheads a remover esse ingrediente de suas formulações. A sacarina é uma substância artificial desenvolvida para imitar o sabor do mel natural sem usar favo de mel real. Por ser de produção econômica, muitas empresas tentam replicar seu sabor com a maior precisão possível. Uma desvantagem dos Airheads e de marcas semelhantes de doces tipo chiclete é que eles nem sempre contêm ingredientes realmente saborosos que contribuem para a experiência do sabor. O que o doce de energia extra, doce de energia extra forte e doce de frutas mistas tem em comum? Bem, é uma substância proibida chamada tadalafil. Tadalafil pode ser prescrito por um profissional de saúde registrado para um paciente, de modo que ter sido encontrado em doces é bastante bizarro e até perigoso. Sem a supervisão de um profissional de saúde, essa substância pode causar perda de visão e audição, queda da pressão arterial e até mesmo levar a derrames e ataques cardíacos. Esses doces foram feitos na Malásia e foram imediatamente retirados das prateleiras. Mas não parou por aí. Foi até introduzido uma nova lei de que as pessoas encontradas com esses doces devem pagar uma multa enorme e podem pegar até 10 anos de prisão. A infame cerveja de baleia produzida pela cervejaria Steliar Investorland foi proibida antes mesmo de ser apresentada ao público em geral. Essa proibição resumia-se à utilização de carne de baleia no processo de fabricação da cerveja, algo que não cumpria rigorosas regulamentações alimentares. A autoridade de saúde pública é muito rigorosa no que diz respeito ao que vai parar na nossa alimentação. Tudo deve obedecer as leis alimentares e vir de fornecedores credenciados. A Valor, a empresa envolvida com a carne de baleia, não tinha licença adequada para utilizar carne de baleia para consumo humano. Agora você pode pensar que a cervejaria deveria ter verificado se o uso de carne de baleia era legal, mas a resposta deles foi que a carne de baleia é consumida durante o festival do solstício de inverno e pode até ser comprada nas lojas. Então, segundo eles, era um ótimo ingrediente para a produção de cerveja. Também não é incomum que os cervejeiros adicionem todo tipo de coisas incomuns às suas cervejas. Pense em donuts ou poeira lunar. A cervejaria Steliar chegou a afirmar que sua cerveja com um teor alcoólico de 5,2% e um toque de carne de baleia era na verdade mais saudável devido ao seu alto teor de proteínas e baixo teor de gordura. Em seu site, eles até sugeriram que beber sua cerveja faria de você um verdadeiro viking. Uma empresa chamada Craft Foods decidiu interromper a produção de doces em forma de animais achatados em resposta aos protestos de ativistas dos direitos dos animais. Esse doce, conhecido como Trolley Roadkill Gummy Candy, apresenta sabores frutados e foi projetado para se assemelhar a animais atropelados por carros, com marcas de pneus. Uma porta-voz da Craft reconheceu as preocupações dos consumidores e lamentou que o produto pudesse ser mal interpretado. Como resultado, decidiu interromper a produção dos doces e vender os estoques restantes. A decisão de interromper a produção ocorreu depois das organizações de direitos dos animais alertarem que os doces poderiam potencialmente encorajar as crianças a se envolverem em comportamentos cruéis com os animais. A Fusion Projects, empresa com série Chicago e Linóis, foi responsável pela criação de uma série de bebidas que conhecemos como For Loco. A receita original da For Loco continha muita cafeína. Isso pode parecer inócuo, mas havia algumas preocupações sobre a mistura de álcool e cafeína, com as pessoas temendo que a bebida fosse especialmente atraente para os jovens, o que obviamente não era a intenção. Devido a toda a preocupação e porque vários estados chegaram a proibir a bebida, a Fusion Projects decidiu fazer algumas alterações no produto For Loco. Em dezembro de 2010, retiraram cafeína, taurina e guaraná dos ingredientes da bebida. Isso significava que For Loco não era mais o que você chamaria de bebida energética. A razão pela qual tantas pessoas ficaram preocupadas é que a combinação de álcool e cafeína pode ser bastante arriscada. A cafeína é uma espécie de estimulante e, por isso, pode mascarar os efeitos do álcool. As pessoas podem então beber mais do que é bom para elas, o que pode levar ao envenenamento por álcool, ao julgamento prejudicado e a um maior risco de acidentes. Muitas pessoas adoraram o For Loco e até surgiu o mercado negro onde as pessoas o vendiam por preços muito mais altos porque era difícil de conseguir. Na Espanha, as procissões dos três reis magos no dia 5 de janeiro são uma tradição muito querida, na qual os reis magos viajam por cidades e vilas para entregar presentes ao menino Jesus. Um ponto alto dessas procissões sempre foi o momento em que Baltazar, Melchior e Gaspar distribuíam doces para as crianças animadas ao longo do percurso. Infelizmente, um incidente trágico levou a uma mudança nessa tradição secular em Madrid. Um menino de 6 anos ficou gravemente ferido quando foi esmagado por um carro alegórico de Natal enquanto perseguiu os doces com entusiasmo. Como resultado, a cidade de Madrid decidiu proibir o lançamento de doces durante a procissão dos reis magos. Em vez disso, os três reis magos desfilarão pela cidade e acenarão para a multidão. Nas ruas onde existam barreiras de segurança suficientes para proteger as crianças, os reis magos ainda poderão atirar doces. Eles caminharão ao lado dos carros alegóricos e distribuirão doces às pessoas ao longo do percurso. Silvia Núñez, membro da equipe de segurança, comentou que é incrível o que as pessoas estão dispostas a fazer para conseguir um doce. Pirulitos são aparentemente perigosos, pois aqui temos mais um pirulito que teve que ser banido. Os sabores usuais deste doce eram morango, melancia, mirtilo e cereja. Porém, você nunca vai acreditar por que o doce pirulito foi justamente retirado das prateleiras. Em sua forma normal, o pirulito é totalmente legal, mas as pessoas decidiram usar o tubo de plástico, bolsa hermética e banda de charuto para outras coisas. Na verdade, algumas pessoas descobriram que poderiam usar o pirulito para fumar substâncias ilegais. Além disso, os pirulitos de R$ 5,99 cada também eram facilmente reutilizáveis. Portanto, é lógico que as autoridades decidiram retirá-lo rapidamente das prateleiras. Já imaginou uma bebida com um teor alcoólico ridiculamente alto de 95,5%? Sim, você ouviu direito. Esta bebida se chama Espíritos Rectifical One. É uma bebida polonesa oficialmente considerada o licor mais forte do mundo. É usado principalmente por pessoas que desejam fazer sua própria vodka com sabor. Essa bebida é reconhecida por seu teor alcoólico extremamente alto e é tão potente que geralmente você não quer bebê-la pura. Infelizmente, há também uma história trágica sobre um adolescente na Austrália que supostamente não tinha muita experiência com álcool e infelizmente não sabia o quão perigoso isso poderia ser. A família daquele adolescente fez tudo o que pôde para retirar essa bebida das principais lojas de bebidas da Austrália, mas ela ainda está disponível em algumas lojas menores. Na Polônia, de onde essa bebida é originária, pode encontrá-la em várias lojas. Algumas pessoas o utilizam para dar sabor às suas próprias bebidas e licores caseiros. No entanto, é uma bebida perigosa porque se você beber demais, pode causar intoxicação por álcool. O milho doce, aquele doce que surge todo o Halloween, já teve a sua cota de polêmica. Muitos fabricantes de milho doce afirmam que seu produto contém mel verdadeiro, mas tome cuidado porque outros ingredientes potencialmente prejudiciais podem estar ocultos. Mesmo que contém mel verdadeiro, isso não significa que a presença de outras substâncias indesejáveis esteja excluída. O principal ingrediente do milho doce é o açúcar, o que pode levantar preocupações sobre o consumo excessivo de açúcar. Além disso, contém corantes como amarelo 6, amarelo 5, vermelho 5 e aromas artificiais. Quando examinamos a lista de ingredientes da maioria dos doces de Halloween, muitas vezes encontramos conservantes, corantes alimentares e alto teor de açúcar. Um corante específico, o amarelo 5, tem sido associado a vários problemas de saúde, incluindo visão turva, enxaquecas, fadiga e ansiedade. Também houve alegações de que o amarelo 5 pode causar danos cromossômicos, embora existam estudos e documentários limitados sobre o assunto. Um fato bem conhecido é que consumir doces com tanto açúcar como o encontrado no milho doce pode causar gases graves e diarreia. No verão em Nova York, há uma bebida gelada de que todo mundo fala, mas o problema é que na verdade é ilegal. Se você já passou um dia em uma das praias públicas da cidade, provavelmente já ouviu o chamado misterioso quebranoses, quebranoses. É como uma convocação secreta para quem sabe. Por apenas cerca de 10 dólares, você pode abordar um vendedor de quebranoses e obter uma mistura doce de licor forte, suco e outras coisas misteriosas. Essas bebidas vêm em todos os formatos e tamanhos. Alguns são congelados como raspadinhas superpotentes, enquanto outros lembram ponche de frutas com um toque de álcool perverso. O que todos eles têm em comum é que são todos muito fortes. Os quebranoses geralmente são feitos em casa e cada vendedor tem sua receita secreta. Mas o problema é que vender quebranoses sem licença é na verdade legal de acordo com a lei de Nova York. Às vezes a polícia até tenta reprimir esse mercado clandestino de bebidas. Em 2010, líderes proeminentes como Al Sharpton começaram a se preocupar com essas bebidas. Eles não gostaram do fato de as bebidas do quebranoses não serem regulamentadas e estavam preocupados com a saúde das pessoas, principalmente das crianças. Então eles criaram uma lei do quebranoses em 2011. Essa lei afirmava que as barbearias poderiam perder sua licença se fossem flagradas vendendo álcool a menores. Se você cresceu nos anos 90, provavelmente já se deparou com a lendária Wonderball em algum momento. Mas em algum momento do início dos anos 2000, essa deliciosa bola de chocolate cheia de doces desapareceu misteriosamente das prateleiras das lojas. A Wonderball é uma marca de chocolate fabricada originalmente nos Estados Unidos pela Nestlé e posteriormente pela Frankfurt Candy & Chocolate Company. Esses doces exclusivos têm um exterior de chocolate ao leite e um interior oco cheio de pequenos doces. A bola maravilha era cuidadosamente embrulhada em papel alumínio, colocada em uma pequena caixa e geralmente incluía um adesivo colecionável. Havia até uma versão chamada Premium Wonderball Plus, que apresentava uma bola de chocolate recheada com balas picantes de dextrose, adesivos e um pequeno brinquedo. No entanto, a Wonderball original continha pequenos brinquedos de plástico, o que levantou preocupações sobre o risco de asfixia para crianças pequenas. Tanto os consumidores como os concorrentes das empresas de doces expressaram as suas preocupações, o que levou a uma pressão pública significativa. Em 2004, a Wonderball voltou, desta vez com o tema Bob Esponja, mas infelizmente circularam rumores sobre uma criança engasgada com um doce que havia dentro, mais uma vez levando ao desaparecimento da bola maravilha do mercado. Você já comeu um doce tão azedo que deu um nó na cara? Os doces extremamente azedos de Warheads foram para um nível totalmente novo. Na verdade, esses doces eram ácidos o suficiente para abrir um buraco na sua língua. Não surpreendentemente, é por isso que os doces foram chamados de Warheads extremamente azedos. Os efeitos dos ingredientes, principalmente o palmipol hidrogenado, que libera o ácido málico em grandes quantidades ao derreter e pode causar úlceras e erosão dentária, vieram à tona quando uma garotinha de 10 anos comeu essas balas azedas. O doce extremamente ácido deu uma sensação de queimação na boca quase imediata. Mas o doce também pode ser perigoso, pois o ácido pode queimar partes da sua pele. Quando isso se tornou conhecido, as pessoas ficaram chocadas com a acidez do produto. Consequentemente, foi banido em vários países. Seria estranho viver em um mundo sem as bebidas energéticas Monster, especialmente se você mora nos Estados Unidos, onde elas são muito populares. Mas você sabia que em alguns países da União Europeia restringiram ou até proibiram certas bebidas Monster Energy? Disseram que o uso de supercreatina não é permitido na União Europeia. Monster, no entanto, afirmou que o aminoácido L-arginina era bom para o crescimento muscular, mas na verdade só estava presente em quantidades mínimas nas bebidas. Mas outras autoridades discordaram. Assim, mesmo num país onde as bebidas Monster Energy são mega populares, elas podem causar muitos problemas em outras partes do mundo. Sour Patch Kids, como outros doces, não oferecem benefícios à saúde, e você deve comê-los com moderação, ou melhor ainda, evitá-los completamente. Esses doces contêm ingredientes como açúcar, amido de milho, ácido tartárico, xarope de glicose, ácido cítrico e vários corantes e aromatizantes artificiais. Um ingrediente preocupante é o xarope de glicose, especialmente o xarope de milho rico em frutose, ou HFCS, que está ligado a vários problemas de saúde, como diabetes, obesidade e hipertensão. Além disso, estudos demonstraram que o HFCS pode conter níveis elevados de mercúrio, que podem ter efeitos nocivos nos órgãos, como o cérebro e no sistema imunitário, com o consumo regular. No entanto, foi apresentado um projeto de lei para proibir o uso de cinco produtos químicos nocivos encontrados em doces, como o Sour Patch Kids. Descobertas científicas recentes associaram esses aditivos alimentares a graves problemas de saúde, incluindo risco aumentado de câncer, danos no sistema nervoso, hiperatividade e outras doenças neurológicas. Esses cinco produtos químicos, nomeadamente BVO, bromato de potássio, propilparabeno, vermelho número 3 e dióxido de titânio, representam riscos específicos para as crianças, que muitas vezes consomem esses doces com mais frequência do que os adultos, e cujos corpos em desenvolvimento são mais sensíveis à exposição tóxica. Esses produtos químicos já estão proibidos ou altamente restringidos na União Europeia e em outros países. O súbito desaparecimento do Bacardi 151, um rum super forte em 2016, levantou muitas questões e mistérios. A Bacardi removeu discretamente essa bebida potente das prateleiras sem uma palavra de explicação. Se você está se perguntando por que isso é tão digno de nota, saiba que o 151 no nome se referia ao teor alcoólico, que era de impressionantes 75,5%. Isso é quase o dobro do teor de álcool normalmente encontrado em uma garrafa de Bacardi, e isso já é uma coisa bem pesada. O que tornou Bacardi 151 ainda mais misterioso foi o rótulo alertando contra o seu uso em pratos flamejantes ou outras bebidas. Embora Bacardi tenha tomado precaução ao colocar corta-chamas de metal nas tampas das garrafas porque o jogo era inflamável, ainda assim ocorreram ações judiciais. Enquanto saboreia os Skittles coloridos, vale saber que pode haver um ingrediente surpreendente escondido dentro deles. O dióxido de titânio, uma substância frequentemente utilizada nesses doces populares, suscitou preocupações em alguns países devido a relatórios que sugerem que pode causar danos ao DNA a longo prazo. Isso levou a um risco aumentado de câncer para aqueles que o consomem. Embora o dióxido de titânio ainda seja amplamente utilizado nos Estados Unidos, a União Europeia anunciou em 2021 que esse aditivo é considerado inseguro para a utilização em alimentos e acabará por ser proibido. Na verdade, a Suécia e a Noruega já deram esse passo. Eles também estavam preocupados com reações alérgicas e hiperatividade em crianças devido aos corantes alimentares usados no produto, como amarelo 5 e amarelo 6. E ainda há zombies Skittles, que já existem desde 2018. Eles deram um novo toque aos sabores familiares do Skittle, com nomes bastante misteriosos como Cheating Citrus Punch, Mummified Melon, Boog & Man Blackberry, Ghostly Green Apple e Bloody Red Berry. Mas o que tornava esses doces verdadeiramente bizarros era o único Skittle com sabor de Rotten Zombie, que fazia as pessoas quase engasgarem ao experimentá-lo. Muitos dos produtos de hoje mudaram as receitas ao longo dos anos, principalmente porque cada vez mais ingredientes são considerados prejudiciais. Blue Smarties são um bom exemplo. Por um tempo, cerca de 3 anos, os Smarties azuis desapareceram do mercado. Entre os outros Smarties, os brancos tomaram seu lugar. Mas por que os Smarties azuis foram removidos das prateleiras? Segundo a empresa, a proibição foi instituída porque eles estavam retirando todas as cores artificiais dos doces, e o produto químico azul, que agora estava sendo usado, não tinha substituto natural. No entanto, houve várias outras alegações de que os Smarties azuis tornavam as crianças hiperativas, ou que produtos químicos neles excediam o limite de toxicidade. A certa altura, a EPA dos Estados Unidos chamou os produtos químicos usados de risco à saúde. Pomac era um refrigerante com sabor de champanhe feito pela Dr. Pepper na década de 1960. As pessoas realmente gostaram, até descobrirem o que realmente havia nele. O ciclamato é um adoçante artificial cerca de 30 a 50 vezes mais doce que o açúcar comum. Muitas vezes é combinado com outros adoçantes artificiais, especialmente sacarina, para realçar o sabor. O ciclamato não é tão caro em comparação com outros adoçantes, e também permanece estável mesmo quando aquecido. Mas alguns países proibiram devido à questão de segurança. No Reino Unido foi proibido no final dos anos 60. No entanto, em 1996, a União Europeia decidiu reconsiderar e disse que não havia problema em usar novamente. Então, na Europa, está de volta à zona dos adoçantes. Nas Filipinas também foi inicialmente proibido, mas em 2013 o FDA filipino aprovou para consumo. Porém, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul proibiram e aconselharam cautela em relação ao adoçante. Ciclamato Todo mundo já sabe que fumar faz mal, mas houve um tempo em que não resistimos à tentação dos cigarros doces. Afinal, eram apenas doces, algo que muitos de nós gostávamos de mastigar nas décadas de 80 e 90. Não poderia ser tão prejudicial quanto os cigarros de verdade carregados de tabaco, certo? Então, quanto dano um doce branco com ponta vermelha projetado para se assemelhar a uma chama poderia realmente causar? Esse tipo de doce surgiu no início do século XX. Embora os cigarros doces que saboreávamos fossem feitos de desaçucarado, alguns países até escondiam açúcar de confeiteiro dentro da embalagem para criar a ilusão de fumar. Este produto tornou-se popular antes de ser banido em 13 países, incluindo Canadá, Brasil, Turquia, Nova Zelândia e certas partes dos Estados Unidos. A proibição foi implementada porque esses doces claramente dessensibilizavam as crianças aos efeitos nocivos do fumo do tabaco, fazendo com que parecessem descolados e modernos. Se uma criança acha que está na moda imitar o fumo como um bastão de doce branco, é mais provável que ela comece a fumar mais tarde na vida. Portanto, não é surpreendente porque foi decidido retirar os cigarros doces das lojas e proibí-los na maioria dos países. Encomendar raspadinhas alcoólicas caseiras e não regulamentadas online é definitivamente uma escolha arriscada. No passado, antes de Nova York banir o Frosties, você podia pedir essas bebidas atraentes e coloridas por meio de um serviço de entrega no Instagram. Eles custavam 10 dólares cada e estavam disponíveis em sabores como Blue Hawaii e Dragonberry colada. No entanto, circularam rumores de que Frosties foram misturados com substâncias como codeína e outras substâncias proibidas. Houve até relatos de pessoas que ficaram extremamente intoxicadas e tiveram alucinações depois de beber. Na realidade, os Frosties continham uma quantidade moderada de álcool, mas eram principalmente cheios de grandes quantidades de açúcar. O que é bizarro é que as pessoas por trás de Frosties pareciam despreocupadas se seus clientes haviam atingido a idade legal para beber. A notoriedade em torno dos Frosties acabou por crescer demasiado rápido, levando ao fim das suas operações no meio de especulações sobre potenciais intervenções por parte das autoridades. O alcaçuz pode parecer uma guloseima saborosa, mas se você comer muito, especialmente se tiver mais de 40 anos e tiver problemas cardíacos ou pressão alta, pode ser muito ruim pra você. Na verdade, o alcaçuz vem de uma planta chamada Glicerisa glabra e cresce em várias partes do mundo, como o sul da Europa, o Oriente Médio e a Ásia. As pessoas comem raiz de alcaçuz há séculos, até mesmo soldados nos tempos antigos para matar a sede durante batalhas e longas viagens. O que torna esse doce complicado é que comer muito, mais de 60 gramas por dia durante pelo menos 2 semanas, pode causar sérios problemas de saúde. Pode aumentar a pressão arterial e até atrapalhar a frequência cardíaca, o que não é bom para o coração. Mas isso não é tudo, alcaçuz preto também pode interagir com certos medicamentos e outras coisas que você pode ingerir. E se você comer muito, pode diminuir a quantidade de potássio em seu corpo. Potássio é muito importante para um coração saudável, e ingeri-lo em quantidade insuficiente pode causar problemas como batimentos cardíacos irregulares e até problemas cardíacos graves. Portanto, embora um pouco de alcaçuz de vez em quando seja bom, é aconselhável não exagerar. Você provavelmente já conhece o ovo Kinder Surpresa, que é feito de chocolate. Dentro do Kinder Surpresa há um pequeno brinquedo e uma cápsula de plástico. Isso é claro, não é comestível, mas de acordo com o FDA dos Estados Unidos, também não pode ser vendido devido ao risco de asfixia. Portanto, por mais que a criança fique feliz com o brinquedo de dentro, existe um risco. Houve vários relatos de pessoas sufocadas com o brinquedo que estava dentro do Kinder Surpresa. Em alguns países, existe até uma multa de US$ 2.500 por ovo caso você decida vendê-lo. Recentemente, Kinder Surpresas também foram retiradas das prateleiras em vários países, incluindo o Reino Unido, porque a salmonela foi encontrada. Bebidas energéticas como o Red Bull estão sob escrutínio devido a preocupações com sua segurança. Isso se deve ao seu alto teor de cafeína e à presença de um ingrediente chamado taurina. Em alguns países, incluindo Polônia, França e Holanda, certos tipos de Red Bull são proibidos ou restritos a indivíduos com mais de 18 anos. A questão é a enorme quantidade de cafeína contida nessas bebidas e o fato de serem frequentemente comercializadas para consumidores mais jovens. Um estudo recente revelou que algumas bebidas energéticas vendidas em lojas de descontos contém tanta cafeína quanto 6 a 8 xícaras de café. Esse teor excessivo de cafeína pode causar efeitos adversos no coração, aumento da sensação de ansiedade, problemas de sono e desidratação. Também existe preocupação com a taurina, um aminoácido natural encontrado nessas bebidas. Em pequenas quantidades, a taurina é considerada segura, mas algumas pessoas temem que possa afetar o crescimento e o metabolismo das crianças. A França já tomou uma medida drástica ao impor uma proibição de 12 anos ao Red Bull contendo taurina na fórmula. Em 2004, os doces Lucas Limon e Lucas Limon com Chile dos Estados Unidos se encontraram em uma situação difícil quando uma investigação liderada pela Orange County Register descobriu um problema perturbador. Durante os testes, descobriu-se que esses doces produzidos por uma subsidiária mexicana da Mars continham níveis alarmantes de chumbo. Na verdade, a quantidade de chumbo nesses doces excedeu os limites considerados seguros pela FDA por um fator de dois. Isto é altamente preocupante, uma vez que o chumbo nos alimentos está associado a graves efeitos para a saúde a longo prazo, incluindo hipertensão arterial e danos renais, conforme observado pela Organização Mundial de Saúde. O impacto do chumbo nas crianças pode perturbar o seu corpo à medida que esse se desenvolve, afetando o sistema nervoso e os rins, O que torna tudo ainda pior é que o chumbo pode permanecer nos ossos de uma pessoa durante anos. Apesar dos perigos representados pelo chumbo, esse doce conseguiu evitar a proibição através de uma brecha legal. Foi embalado para se assemelhar a saleiros e rotulado como tempero, permitindo que permanecesse nas prateleiras das lojas. A Mars alegou que esses produtos eram antigos e retirados voluntariamente do mercado, acabando por interromper a produção em favor de uma versão diferente do doce. No entanto, alguns estados, como Illinois, tomaram medidas para proteger os seus residentes, restringindo ou proibindo a venda de doces Lucas em todo o país. Gatorade, uma bebida esportiva com cores e sabores vibrantes que com certeza você conhece dos campos de futebol e competições de atletismo, é um matador de sede para atletas de todas as idades, e você pode obtê-lo facilmente em máquinas de venda automática. Mas você sabia que houve um tempo que o Gatorade teve que passar por uma pequena mudança? Em 2013, a Gatorade teve que ajustar sua receita para o mercado europeu, tudo por causa de uma substância chamada óleo vegetal bromado, BVO. Eles usaram BVO para misturar as diversas cores e sabores pelos quais Gatorade é famoso. O BVO pode estar associado a vários problemas do sistema nervoso, irritação da pele, fortes dores de cabeça, problemas de coordenação, esquecimento e fadiga. Então, por essa razão, a União Europeia proibiu completamente o BVO. O Japão também aderiu e disse não a esse ingrediente específico. E até hoje o Gatorade ainda não é bem-vindo na Noruega e na Áustria. Isso porque a bebida ainda contém corantes com nomes complicados, como o amarelo 5 e 6, que podem representar alguns riscos à saúde. Nos Estados Unidos, o Little Derby Swiss Rolls são um doce que carrega um segredo. Esses deliciosos rolos de bolo, no entanto, contém corantes conhecidos como o amarelo 5 e vermelho 40. Embora sejam permitidos na União Europeia, trazem advertências obrigatórias sobre os seus potenciais efeitos adversos nas crianças. Nos Estados Unidos, tais advertências não são obrigatórias. A Noruega e a Áustria deram um passo adiante ao proibir completamente essas gulosêmias de chocolate. O amarelo 5, também conhecido como tartrazina, é um corante sintético frequentemente usado para dar aos alimentos uma tonalidade amarela ou laranja vibrante. Mas aqui está a parte interessante. A pesquisa mostrou que o amarelo 5 pode contribuir para a hiperatividade e problemas comportamentais em crianças. Também tem ligações com reações alérgicas que vão desde sintomas leves, como urticária e coceira, até casos graves de anafilaxia. Vermelho 40, também conhecido como Alula Red AC, é um corante vermelho sintético comumente usado para dar aos alimentos uma cor vermelha viva. Embora os resultados sejam mistos, alguns estudos sugeriram uma ligação potencial entre o vermelho 40 e um risco aumentado de certas formas de câncer, incluindo tumores no sistema imunitário. É por isso que a União Europeia colocou rótulos de advertência nas embalagens. Ok, vamos falar sobre leite cru. Mas por que alguém proibiria o leite? Ouvi você pensando, certo? Bem, é tudo uma questão de riscos para a saúde. O leite cru é proibido em todo o Canadá. A razão é que o leite cru não é pasteurizado, o que significa que não é aquecido para matar bactérias nocivas, e isso pode causar problemas, especialmente para pessoas como crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com sistema imunológico fraco. Esses grupos correm maior risco de intoxicação alimentar, e os riscos do leite cru são graves, causando todos os tipos de sintomas desagradáveis de doenças de origem alimentar. Apesar da proibição, algumas pessoas ainda tentam obter leite cru, por exemplo, comprando em estados que fazem fronteira com os Estados Unidos, onde é legal. Os flocos de Hau, um doce exótico chinês, são feitos a partir do fruto do espinheiro chinês. Essas pequenas iguarias são tipicamente de cor rosa e assumem a forma de discos delicados e finos, com uma espessura de apenas cerca de 2 milímetros. Os flocos de Hau são geralmente bastante acessíveis, às vezes até encontrados por apenas 50 centavos por pacote nos mercados asiáticos. Eles costumam ser embalados em pilhas cilíndricas com rótulos coloridos que lembram os festivos fogos de artifícios chineses. Além disso, são conhecidos por seu sabor doce e levemente picante, e muitas vezes são servidos aos convidados durante as sessões de chá ou simplesmente apreciados como um deleite para as crianças. Algumas pessoas até os tomam em combinação com fitoterápicos chineses amargos para ajudar na digestão. Parece muito interessante até agora, certo? Mas aqui entra o mistério. Os flocos de Hau chamaram a atenção da FDA, a agência que supervisiona amplamente a qualidade dos alimentos nos Estados Unidos. Em diversas ocasiões, eles foram apreendidos porque continham um corante artificial específico chamado Ponsio 4R, que não é aprovado pelo FDA dos Estados Unidos. Embora o Ponsio 4R seja usado na Europa, Ásia e Austrália, é estritamente proibido nos Estados Unidos. Como resultado, algumas marcas substituíram os doces por uma coloração vermelha diferente. O chumbo é um elemento químico tóxico para o organismo. Estar exposto a muito chumbo pode até causar envenenamento por chumbo. Então, o último lugar que você esperaria encontrar é em um delicioso pirulito. Isso nos leva aos pirulitos tamarindo, um doce marrom escuro com sabor de frutas preso a um palito listrado de branco ou laranja. Milhares, se não milhões de pessoas já comeram pirulito quando o caso específico de uma criança de 2 anos veio à tona. Após um exame de sangue de rotina, quantidades perigosas de chumbo foram encontradas em seu corpo. Descobriu-se que apenas as embalagens de doces continham de 21 mil a 22 mil partes por milhão de chumbo. Os palitos tinham 400 partes por milhão e o próprio doce tinha cerca de 0,2 partes por milhão. Mas o que isso significa, você provavelmente está se perguntando. Bem, pode levar a danos cerebrais, perda de memória, dor de estômago, distúrbios comportamentais e pode até ser mortal. Não surpreendentemente, esses pirulitos foram imediatamente banidos. O Sassafras é uma árvore originária da América do Norte e do Leste Asiático, antigamente utilizada na medicina tradicional. No entanto, a verdadeira forma do Sassafras foi proibida pelo FDA americano. Isso ocorre porque continha um ingrediente chamado safrol e esse material não é exatamente saudável. Na verdade, o FDA classificou como uma substância cancerígena. Portanto, quanto mais safrol você ingere e por mais tempo, maior o risco de câncer. E como se não bastasse, também é utilizado para fazer êxtase. Alguns cientistas acreditam que as raízes e a casca do Sassafras causam câncer e danificam o fígado. Se um adulto ingerir apenas 5 ml pode até ser fatal. E como se isso não bastasse, você também pode sentir efeitos colaterais do Sassafras como vômitos, pressão alta, alucinações, suores e ondas de calor. Então, o chá de Sassafras é uma bebida que provavelmente é melhor evitar. Eu posso ver você pensando como os famosos ursinhos de goma de haribo podem representar algum perigo. Na Amazon, havia mais de 50 páginas de resenhas com a maioria das pessoas concordando em uma coisa. Ou seja, se você comer muitos ursinhos de goma de uma só vez, precisará ir ao banheiro rapidamente. Uma investigação mais aprofundada revelou que isso se devia ao substituto do açúcar dos ursinhos de goma sem açúcar, a licazina, que é quase tão doce quanto o açúcar. Embora esse doce seja relativamente seguro para comer, o maior problema está no adoçante artificial maltitol, que não é totalmente digerível. Na verdade, fermenta em seus intestinos. Isso significa que ele decompõe materiais biológicos em substâncias mais simples. Alguns gramas podem fazer com que você corra para o banheiro rapidamente. Você já experimentou isso sozinho? Conta aí nos comentários! A Hershey's, famosa marca de chocolate dos Estados Unidos, tem recebido muitas críticas de entusiastas do chocolate em todo o mundo, especialmente no Reino Unido. Algumas pessoas afirmam que o chocolate Hershey's não se compara ao sabor delicioso das marcas como Cadbury, chamando-o de amargo, ceroso e afirmando que deixa um sabor desagradável. Mas há mais! Em 30 de dezembro de 2022, a Hershey's se envolveu em uma ação judicial. Eles são acusados de não divulgar que algumas de suas barras de chocolate amargo contêm chumbo e cadmio. Uma ação judicial foi movida depois que o Consumer Reports alertou sobre metais pesados perigosos em barras de chocolate amargo. Curiosamente, não apenas a Hershey's, mas também a Linds, a Girardelli e outras marcas conhecidas tiveram problemas. De acordo com a Consumer Reports, três das barras de chocolate amargo da Hershey's excederam os níveis máximos permitidos de chumbo ou cadmio na Califórnia com apenas cerca de 28 gramas de chocolate. Essas barras incluem Hershey's Special Dark Middle Sweet Chocolate, Lily's Extra Dark Chocolate, 70% cacau e Lily's Extreme Dark Chocolate, 85% cacau. Portanto, além da questão do sabor, algumas barras de chocolate Hershey's também podem conter substâncias nocivas. Qual é a sua bebida favorita? Diz aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!